E a justiça derrubou em segunda instância a decisão do juiz federal que deu 48 horas para o INB ser desocupada. O prazo acabaria ontem. O desembargador deu 15 dias para a nova reitora, que toma posse hoje, negociar uma solução pacífica. Os estudantes continuam no prédio da reitoria nesta manhã. Desde o dia 31 de outubro, eles ocuparam um local em protesto à PEC que limita os gastos públicos. O prazo dado pela justiça para a desocupação venceria nesta quarta-feira, mas ontem à noite os estudantes ganharam mais tempo. A justiça federal atendeu a um pedido do Ministério Público e suspendeu o processo de desocupação da Universidade de Brasília por 15 dias. O desembargador entendeu que houve falha processual e risco à integridade física dos estudantes. Os líderes da manifestação já adiantaram que devem fazer uma assembleia nesta quinta-feira para decidir se fará uma greve estudantil e confirmar uma mobilização nacional para a próxima semana. A ocupação da reitoria alterou o local de posse da nova reitora, Márcia Abrão. Agora a cerimônia será no Ministério da Educação. Os estudantes esperam uma negociação direta com a nova reitura. Nós esperamos um diálogo muito mais aberto. Ela tem uma postura de estar um tanto quanto mais progressista. Nós esperamos que haja um diálogo mais aberto, com a possibilidade de negociações mais pacíficas, sem uso de força policial. E o frentista acusado de matar uma adolescente de 15 anos em Planaltina vai a júri popular hoje. Lucas da Luz Alves foi morto a tiros durante um protesto contra o aumento da gasolina no ano passado. O crime aconteceu no dia 11 de fevereiro de 2015, mas só agora o acusado foi a júri popular no tribunal do júri de Planaltina. O réu Emerson dos Santos Feitosa é acusado de homicídio qualificado. Segundo a denúncia oferecida pelo Ministério Público, o crime foi cometido por motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi surpreendida sem chances de prever o ataque. O adolescente Lucas Alves, de 15 anos, foi morto com dois tiros a queima-roupa durante um protesto em Planaltina, que pedia a redução do preço dos combustíveis. Parte da ação foi registrada pelas imagens do circuito de segurança do posto de gasolina. As cenas mostram o momento em que o frentista pega a arma e acerta o garoto com o primeiro disparo. Depois que Lucas cai, o Emerson atira outra vez. O frentista foge e é preso horas depois. Ele chegou a ser preso, mas conseguiu o direito de responder em liberdade dias depois. O Senado aprovou nesta quarta-feira o novo prazo para a repatriação de recursos do exterior. A previsão de que parentes de políticos pudessem participar do programa tinha ficado de fora, mas uma manobra de redação deixou uma brecha. O texto que deve gerar uma arrecadação de 30 bilhões de reais segue agora para a análise da Câmara dos Deputados. A gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado. E será que ficou realmente um espaço aberto, Renata, para aquele político ou parente de político conseguir repatriar? É, exatamente. A oposição identificou exatamente isso e a gente percebe que manobra não falta naquele Congresso Nacional. Inclusive, manobra entre eles, né, Rodrigo? Porque o que aconteceu? O texto apresentado pelo relator, que é líder do governo do Senado, Romero Juca, no texto original, previa exatamente essa possibilidade de parentes de políticos também poderem aderir a esse programa. Só que quando ele apresentou esse texto, vários senadores se posicionaram contrário a essa medida, então pediram para retirar do texto. E ele disse, ok, eu vou retirar. Então, os parentes não vão poder, portanto, participar desse programa, dessa nova etapa do programa de repatriação. Ocorre que, quando o texto foi publicado, aí sim, os senadores de oposição verificaram que havia uma manobra em um outro trecho do texto. Então, havia essa possibilidade, como de fato há essa possibilidade, de parentes, portanto, aderirem ao programa. Sabe aquela coisa que fica subjetiva, que dá aquela brecha? Foi exatamente isso que aconteceu. Por isso, a oposição já disse que vai entrar com recurso na Comissão de Constituição e Justiça, alegando que não foi isso que foi combinado. Então, pedindo para retirar esse trecho aí do relatório, do que foi aprovado. Um outro ponto bastante importante que foi aprovado nesse relatório, que era uma reivindicação dos governadores, que é aquela possibilidade do governo também dividir, repassar parte do que foi arrecadado, não só com o imposto de renda, mas também com a multa. Então, esse trecho, ele fala exatamente isso, que o governo também vai fazer esse repasse. Então, a gente vai lembrar rapidamente aqui como é que é esse programa de repatriação. As pessoas que têm dinheiro fora do Brasil, dinheiro no exterior e não declararam, elas estão de forma ilegal com a Receita Federal. Então, o governo está dando essa possibilidade, essa segunda possibilidade, porque já teve a primeira, onde o governo arrecadou algo em torno de 50 bilhões de reais. Está dando, vai dar mais uma oportunidade para as pessoas legalizarem essa situação e declarando esse dinheiro à Receita Federal e no total vai pagar aí 35%, juntando imposto de renda e multa, 35% desse valor que vai continuar no exterior, mas aí pagando esse percentual aí, vai ficar kit com a Receita Federal e com o governo de uma forma geral. E 46% do que for arrecadado, de acordo com esse texto, vai ser repassado para os estados e municípios. Então, os estados e municípios vão ter mais uma graninha aí para poder respirar, né, Rodrigo? Dá todo mundo de olho na grana, né, Renata? Até porque a situação está muito difícil, muitos estados e governadores pedindo, situação delicada. Agora, por falar em grana, o presidente Michel Temer, em cerimônia hoje, também lançou mais uma medida para tentar retomar o crescimento do país. Exatamente. Essa medida é para isso, é para tentar reaquecer a economia. Nós, inclusive, temos essas imagens que aconteceu, essa cerimônia agora há pouco, lá no Palácio do Planalto. Então, trata-se de uma linha de crédito para compra de material de construção em lojas credenciadas pela Caixa Econômica. O nome do cartão é ConstruCard. Então, a pessoa que contratar esse financiamento tem até seis meses para comprar o que precisar. Não há nenhuma restrição. E aí, só começa a pagar essas prestações depois de seis meses. Mais um programa, como você falou, com o objetivo, de fato, de reaquecer, especialmente a construção civil. O presidente Michel Temer, no discurso, disse que o Brasil precisa de otimismo para que possa crescer e se desenvolver. E também deu mais um recado aí para os estados, dizendo que não adianta nada o governo federal fazer esse ajuste aí, diminuir os gastos, sendo que os estados continuam gastando. Então, puxou mais uma vez aí a orelha dos governadores, dizendo que eles também têm que economizar, viu, Rodrigo? Obrigado, Renata. Pois é, tem que fazer o dever de casa, né? Olha, escolher a cor perfeita, a disposição dos móveis, a decoração impecável. Enfim, transformar a casa no lugar dos sonhos. Essa é a função do designer de interiores. E os profissionais comemoram uma conquista. O Congresso Nacional regulamentou a atividade. Só falta agora a sanção do presidente Michel Temer. Saber se o lustre está na altura certa em relação à mesa de jantar. Se aquele quadro combina com os móveis da sala. Ou ainda, se o espelho está mesmo no lugar certo. Uma tarefa que não é nada fácil para quem está montando um ambiente. Hoje, muitos profissionais estão no mercado de trabalho tentando facilitar a escolha de quem busca a casa dos sonhos. Só que um projeto aprovado pela Comissão de Justiça do Senado determinou que para ser designer de interior tem que ter diploma. E isso deve mexer bastante com o setor. Altera sim. Eu acho que agora os novos profissionais e até os profissionais que estão no mercado, eles vão ter que se capacitar cada dia mais e se especializar cada dia mais. A Alessandra não concluiu o curso técnico e agora vai ter que se adequar às normas. Mesmo assim, ela comemorou a regulamentação e acredita que só vai valorizar a carreira. Foi uma vitória muito grande, né? Porque o cliente começa a perceber a diferença entre um designer e um arquiteto. O que a gente pode fazer para melhorar a casa dele, de ser melhor, de estar mais bonita, de estar mais na necessidade dele. Então, o design de interiores para a gente hoje, ter essa formalização da profissão para a gente é muito importante. Já a Juliane, que tem até pós-graduação na área, afirma que isso vai ajudar a preparar o profissional para o mercado de trabalho. Preparação na faculdade é muito importante para que o profissional saia maduro da faculdade e encare o mercado de trabalho com seriedade, com dinamismo e com respeito também para aquilo que o cliente quer. O projeto ainda precisa passar pela sanção do presidente Michel Temer. E a seguir, a superlotação leva a Secretaria de Saúde a fechar a UPA de São Sebastião para novos atendimentos. O Banho Cidade volta já. O Banho Cidade da UPA de São Sebastião para novos atendimentos. O Banho Cidade da UPA de São Sebastião para novos atendimentos.